Esse vídeo tutorial é para te mostrar como realizar um saque da Binance para a tua conta corrente. Então aqui no caso eu já estou alugado na minha conta aqui da Binance. A gente clica aqui no menu carteira, submenu Fiat Spot. Aqui no meu caso os valores estão ocultos, você tem essa opção através desse botão. E no meu caso aqui eu também já tinha realizado a conversão do BTC em BRL. Aí ele mostra aqui o campo, saldo em dinheiro, a opção aqui BRL. E eu tenho aqui essa opção saque. A gente clica aqui. Em seguida ele vai carregar uma nova página onde ele vai apresentar aqui a moeda selecionada. O valor, o saldo total que você tem disponível para saque. Aqui nesse campo tem bastante informações também, caso tenha alguma dúvida em relação à plataforma da Binance. Logo abaixo ele te mostra que a taxa que será cobrada pela transação. No caso aqui pela transferência de saque. A gente aperta aqui o botão Continuar. Aqui no caso eu não vou utilizar o saldo total. Eu vou sacar apenas R$9.000. Então aqui você coloca o número direto, sem ponto, sem vírgula. Logo abaixo ele vai te apresentar o valor que você irá receber na tua conta. Já descontando a taxa aqui de transação de R$2,600. Ok? Aperta aqui o botão Continuar. Ele vai te apresentar aqui as informações. E aí eu venho aqui confirmar. Aqui ele está pedindo para mim o código de verificação por e-mail. Então eu vou obter esse código. Eu vou aguardar aqui até chegar no meu e-mail. Ó, chegou. Eu vou digitar o código aqui. Logo abaixo ele pede um código de verificação do celular. Eu clico aqui em obter código. Isso daí vai para o meu celular. Então eu tenho um código novo aqui. 734330. E o código 2FA, que fica localizado aqui no meu caso, no aplicativo Google Authenticator. Que ele tem essa função aí de habilitar código 2FAs para celulares. Então eu estou abrindo aqui o meu aplicativo. Estou acessando aqui a minha conta da Binance. Coloco o código que é apresentado aqui para mim no meu celular. E envio. Feito isso, ele confirma aqui a transação. Tá ok? E nesse momento aqui eu vou só entrar na minha conta para verificar se já foi realizado aqui o saque aqui na minha conta. Ok? Ó, o saldo ainda não caiu na minha conta. Caiu agora. Então não levou nem 10 segundos. A transferência que eu acabei de realizar aqui já caiu na minha conta aqui do Nubank. Então tudo certo. É bem rápido, tá? Exatamente o valor que é apresentado aqui para a gente. Tá ok? Deimas que você ainda fez falar aqui. Tá ok? É bom, né? Tchau.